Escanteio para o Cruzeiro para o segundo, hein, Diogo? Escanteio, Thiago Neves partiu pela bola, vem levantamento, é cabeça! GOOOOOOOL! BELÁ! GOOOOOOOL! 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 LOZERÃO! OUTSON! 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 OUTSON é o nome dele, numa cobrança de escanteio que veio da ponta esquerda! OUTSON subiu mais que todo mundo, na pequena área! E ele meteu o chifre na bola e colocou no canto esquerdo do goleiro Marcelo Grons! O camisa 25 do Cruzeiro coloca o Zerão na frente, 1x0 Olha o gigante, olha o sinistro Olha o cabaloso abrindo o marcador do Mineirão Diante de mais de 55 mil torcedores Oh meu pai, eu sou o Cruzeiro meu pai Um som, um som, pra incendiar o Mineirão Pra trazer o torcedor junto com o time Pra trazer confiança, 1x0 O camisa número 7 do Grêmio, partiu pra bola, vai gol Fábio, Fábio, Fábio Fábio, Fábio, Fábio Aqui não tem santo não Aqui tem Fábio no gol Aqui tem Fábio no gol Fábio salva o Cruzeiro É só fazer que estamos na final É só guardar e correr pro abraço Thiago Neves, o monstro Ele vai abrir a jaula Vai colocar a raposa na final Autorizado Thiago Neves O TN30 partiu pra bola Atenção, Thiago Neves bateu pro gol Atenção, Thiago Neves, é o nome dele Aqui tem Fábio no gol Classificado 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 gigante Meu Cruzeiro é cabuloso Impressa gaúcha Tem que respeitar o Cruzeiro Impressa gaúcha Não vem querer falar que está na final não Tem que passar pelo Cruzeiro e não passou O maior de Minas O cabuloso O maior clube brasileiro do século XX Chega mais uma final de Copa do Brasil Eliminando o Freguesa Com o Grêmio Estamos na final Olha o gigante Olha o sinistro Olha o cabuloso Indo para a final da Copa do Brasil E há de paralelizar Há de se paralelizar Nessa torcida linda Essa torcida maravilhosa Que veio o Joãozinho Encheu o Mineirão Encheu o estádio Meio Esteve junto Apoiou Abraçou o Cruzeiro do início ao fim João Paulo Essa torcida merece isso E eu falo para você que é torcedor do Cruzeiro Vamos caminhar juntos Torcedor Vamos estar juntos em tudo O Cruzeiro está na final Mais vivo do que nunca Mais gigante do que nunca O Cruzeiro 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 Existe um grande Comer na cidade Que mora dentro do meu coração Vivo cheio de vaidade Pois na realidade É o grande campeão Nos granados de Minas Gerais Temos páginas heroicas e mortais É Cruzeiro É Cruzeiro É Cruzeiro É Cruzeiro e querido Tão combatido Tão combatido nesses últimos anos Tão desmerecido pela imprensa mineira Pela imprensa paulista Pela imprensa carioca Mas jamais Mas jamais vencido Porque tem nove milhões de torcedores espalhados Por todo mundo Que sabe dessa grandeza desse time Que sabe o peso que essa camisa tem Que sabe da humildade que esse clube tem Que sabe da história e da tradição que o Cruzeiro tem Lembrado seja 3 de junho de 1993 Quinta-feira Em que o Cruzeiro Pela primeira vez Pôs a mão Na primeira conquista Na Copa do Brasil Justiça seja feita a Thiago Neves Justiça seja feita Aos sóbrios E justiça seja feita Aos fábios Que novamente cresceu Como um músico Nessa final E defendeu A bola importante Que culminou Na classificação do Cruzeiro Porque se não fosse a defesa do Fábio Se não fosse em seguida O chute de Thiago Neves Não teria alegria Não teria felicidade Que todo o Alcumbo azul Está agora vibrando Que justiça seja feita E vamos pra final E vamos pra final Porque agora É Cruzeiro